Achei que você não viria. Demetrio, você tem que parar de insistir. É verdade, teve um tempo em que você e eu nos divertimos muito, mas isso já passou. Por que está falando isso? Olha, na verdade você nunca me levou a sério, nem mesmo me falou pra... É claro que eu te levo a sério. E aí, é bonita, não é verdade? De onde você está tirando tanto dinheiro? O que importa? O importante é que penso em você o tempo inteiro e quis dar esse presente de coração. Pelo que estou vendo, foi muito conveniente que a sua irmãzinha tenha se casado com o Alessandro Almonte. É assim que você me agradece? Pois saiba que ninguém me sustenta. Eu tenho negócios com o meu amigo Adolfo e estamos indo muito bem, tá feliz? Sim, 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 eu fico muito feliz por você, mas por favor, para de comprar coisas pra mim. Você nunca vai poder me oferecer o que eu estou procurando. Homens como você nunca levam a sério mulheres como eu. Você não sabe o que eu sou capaz de fazer por você. Ah, é sério, sei. Você teria coragem de me apresentar como sua namorada pra sua família? Claro. Pros seus amigos? Ah, sim? Sim. Pra todas as pessoas que você convive? Ah, por favor, eu não acredito. Tira a prova. Ah, é? É. Demetrio. Quem é essa mulher? Não vai me apresentar? Vou. Ah, é... A Esmeralda. É a minha prima. Não, eu sou a namorada dele. Não, Josefina, espera. Ah. Eu acho que depois disso, ficou tudo muito claro entre você e eu. Josefina. Eu posso explicar. Não tem nada pra explicar, Demetrio. Como eu pude acreditar que você gostava de mim ou que me amava. Eu sou uma... uma boba. Aquela... Aquela mulher que você estava é tão bonita. E eu sou tão... Não. Não, eu não tô interessado nela. Quem interessa é você. Demetrio. Não mente pra mim. Aquela garota não é ninguém. É só uma maluca que me persegue. Ela... Ela é interesseira. Só quer... Só quer se aproveitar do meu sobrenome, da minha posição social. Mas eu... Eu não poderia me interessar por uma mulher tão... Tão... Tão vazia. Mas ela é muito bonita. E muito mais jovem que eu. É, ela é... Mais jovem e bonita, mas a verdade... É que sua beleza não se compara com a dela e nem com a de ninguém. Tá bom? E sua beleza está aí dentro e é isso que eu mais gosto em você. Então, me explica... Por que a gente só se vê na minha casa? Por que você nunca me convida pra sair? É como... Você sentisse vergonha de ser visto como uma mulher como eu. Não. Isso não é verdade. Eu estou apaixonado por você. É o que você diz, Demetrio. Que você me ama, que se interessa... Mas nunca demonstra isso. Acredita em mim agora? Sim. Transcrição e Legendas Pedro R.